O repórter do povo não para. Nós estamos na Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui na cidade de Tianguá. Na data de hoje, dia 3 de julho, segunda-feira, iniciando a semana com muita violência. Infelizmente, a informação não é boa. A notícia é de dois crimes de homicídio acontecidos aqui na nossa região da Serra da Ibiapaba. Hoje, pela tarde, a nossa equipe recebeu a informação de que um homem, identificado como José Augusto Lima da Silva, de 26 anos de idade, ele estaria descarregando um caminhão nas proximidades do estádio, no bairro Corrente, quando chegaram cerca de seis indivíduos armados. A informação é que eles teriam chegado de bicicleta e, ao chegarem lá, identificaram a vítima e efetuaram disparos. Disparos estes que acabaram por tirar a vida do José Augusto. Ainda foi acionada a equipe de socorro médico, mas ele já estava em óbito. O corpo foi levado ao núcleo da Perfosse, na cidade de Sobral. E quando todo mundo achou que as coisas estavam calmas, que tinha cessado aí, quando foi agora no início da noite desta segunda-feira, poucas horas após este crime de homicídio, mais um homem foi executado lá na cidade, também de São Benedito. Informações que desta vez foi no bairro ABC. Felipe Gabriel Silva Guimarães, de 23 anos de idade. A informação preliminar é de que seus desafetos teriam ido atrás dele, até no bairro ABC. E aí perseguiram ele quando chegaram neste local, em uma determinada rua. Executaram ele, possivelmente, a tiros. E aí o Rabecão também já foi acionado e já está a caminho para fazer a remoção do corpo. Mas não para por aí, porque a todo momento chegam informações de disparos de arma de fogo lá na cidade de São Benedito. As informações são de que a bala está comendo lá para todo lado. Informações de que em diversos bairros estão acontecendo disparos de arma de fogo. Um forte aparato militar foi enviado para lá, inclusive, guarnições do raio de outras cidades vizinhas, até mesmo da cidade de Ubajara, foram dar apoio nesta ocorrência e na tentativa de cessar esses disparos. Mas, até o momento, a informação é esta que nós temos para passar para você. Dois crimes de homicídio em poucas horas na mesma cidade. São Benedito, conhecido como Cidade das Flores, mas que hoje, infelizmente, se tornou a Cidade da Bala. Dois crimes em poucas horas na mesma cidade. São as informações que nós temos para passar para você até o momento. Se inscreva no maior canal de notícias da Serra da Ibiapaba no YouTube, TV Ibiapaba. Deixe o seu like no nosso vídeo, o seu comentário e também ative o sininho das notificações. Direto da Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, com imagens de Andréia Dias, o repórter do Povo para a TV Ibiapaba.